E aí, sejam todos bem-vindos à agenda de lives de hoje. Hoje é terça-feira, dia 20 de abril, tem live para você curtir. Vamos atualizar a agenda de lives para hoje. Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários. Aqui é o melhor canal para você ficar atualizado sobre as lives diárias. Vamos conferir as lives de hoje sem mais enrolação. Confira. Durante o dia você vai curtir uma super live, a live diária. Com o curso de imaginar para você curtir, você não vai perder. Vamos conferir a próxima live de hoje, terça-feira. Confira a próxima. Você vai curtir também a super live às 19h, a live com Marcos Paulo e Marcelo para você curtir às 19h. Marcos Paulo e Marcelo e várias participações para você curtir a live do jeito do Marcelão. Vai rolar no YouTube e o link vai ficar aqui na descrição. Vamos para a próxima live de hoje. Confira a próxima. Se faltou alguma live, comenta aí, já deixe nos comentários. Ainda você vai curtir a live diária do DJ G-Sample também no YouTube, que dará início às 19h, a live do DJ G-Sample. Comenta aí qual é a sua melhor live para hoje. Você vai curtir também uma super live do Beluco, a terça do modão com Beluco. Beluco vai cantar Leandro, Leonardo e também Amado Batista. Para você curtir às 20h no YouTube, a live do Beluco, na terça do modão, no bloco da admiração. Essas são as lives de hoje. Mas e aí, faltou alguma live? Comenta aí, deixa aí nos comentários. Comenta aí qual é o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. Também comenta aí qual é a sua melhor live para hoje. Me segue lá no Instagram. Se você é novo aqui, te convido a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e também ativar aí o sininho, para sempre que eu lançar um vídeo, você não perder as notificações. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho